Foi realizada nesta quarta-feira a terceira entrega neste ano de 2015 do programa Mais Peixes. Mais de 10 mil alevinos foram repassados a piscicultores que a cada dia desenvolvem mais a nossa região. Os piscicultores receberam a encomenda de 10 mil alevinos. Esta já é a terceira entrega neste ano de 2015 e demonstra o avanço do programa Caratinga Mais Peixe, que desde o ano de 2013 passou a contar com a parceria da Universidade Federal de Viçosa. É mais uma fonte de renda para o pequeno produtor. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Por que nós mudamos para Viçosa? Porque os alevinos lá são mais resistentes, há uma nova tecnologia de alevinos, então a perda de mortalidade diminuiu bastante. Hoje, quando o alevino chega ao produtor, ele tem um índice de crescimento de até 98%, então é muito pouca perda. E o objetivo deste projeto é a gente conquistar mais espaço. Nós temos que diversificar. Na oportunidade, os produtores participaram de uma palestra proferida por Willia Chaves, que é mestrando em Biologia Animal com ênfase em Nutrição de Peixes. A transferência de conhecimento e aprendizado também é um dos fatores de sucesso do programa. E trazer também as tecnologias hoje que estão à disposição do agricultor, do produtor rural, mas que muitas vezes têm essa dificuldade de chegar até o campo. Então a Universidade produz tecnologias, está o tempo todo produzindo tecnologias, mas muitas vezes elas ficam lá. Elas não chegam onde tem que chegar, que é lá no campo, no produtor rural. Então a gente está buscando meios com essa parceria de fazer essa ponte, de fazer a tecnologia chegar ao produtor rural. Sobre o tema Nutrição dos Peixes, o especialista explicou aos piscicultores sobre algumas variáveis que podem interferir no desenvolvimento dos peixes. Uma oportunidade de tirar as dúvidas e fazer algumas considerações. Hoje a gente veio falar especificamente da ração. Alguns produtores interessados em produzir a ração em suas propriedades, uma ração caseira, mas devido a uma série de fatores que a gente discutiu aqui, que não é muito viável, que é muito mais interessante eles adotarem o manejo correto de fornecimento de ração, para que muitas vezes o produtor não tenha esse manejo, ele fornece mais ração do que precisa, ou menos do que precisa, e com isso o peixe não tem um bom desempenho. Então o que a gente está buscando é isso, treiná-los para eles poderem adotar esse manejo correto, de fornecer em quantidade suficiente para que o peixe possa crescer e dar um bom resultado financeiro. O crescimento da piscicultura no país está em torno de 30% ao ano, segundo o especialista. Fato que chamou a atenção de dona Dilma, moradora do córrego São Silvestre, no distrito de Santa Efigênia, em Caratinga. É a primeira vez que eu mexo com o peixe, que eu vou colocar lá. Então é por isso que eu vim na palestra, para mim ter mais, assim, saber mais direitinho o que precisa lá para tratar do peixe, para desenvolver isso. Eu pedi a tilápia e o piaçu. É mais economia, mais fonte de renda e também é mais bom para a saúde. De acordo com o coordenador de piscicultura da Secretaria do Agronegócio de Caratinga, de 2013 a 2015 foram cadastrados 256 piscicultores, o que demonstra maior interesse e visão neste novo setor. Já distribuímos um universo de 526 milheiros de alevinos, de diversas espécies. Por ser a piscicultura uma atividade agrícola, uma atividade de economia familiar, principalmente de característica agricultura familiar. Então ela é muito dinâmica, né? Então, vários períodos nos anos, durante o ano, é a evolução na questão da piscicultura. Na oportunidade, novos e futuros projetos também foram discutidos. E dentro desse projeto também, nós estamos vendo a viabilidade de ter também uma fábrica de ração. Porque 70% hoje do custo da piscicultura é com ração. Então se a gente conseguir o destino final daquele peixe, e se a gente conseguir essa fábrica de ração, vai ficar muito mais viável do que já é hoje.